E na Copa do Brasil, vamos eliminar os eliminados na Copa do Brasil, isso, vamos eliminar, que dor, mas não vamos ficar tristes porque ainda tem um brazuca, tem um brasileirão, ainda tem um brasileirão para ganhar, não vamos ficar tristes, cabeça e quinta, que nós vamos ganhar, e o jogo de ontem, na rodada 15, vencemos do Corinthians, 3x2, foi na sua, mas conseguimos vencer, 3x2, tá muito difícil, vamos ver a tabela da liga, método do vídeo desse vídeo, 4 likes, compartilha, comenta, e é isso, comenta, compartilha, vamos eliminar da Copa do Brasil, mas, ó, cego líder no campeonato, a sete mineiro, 37 pontos, contra o Palmeiras 31, Sport 30, São Paulo 25, e Vasco, é, tá bom demais, artilharia, Gabriel Verão, tá ligado, né, Gabriel Verão, Gabriel Verão, tem apenas, não apenas, 13 gols no campeonato, o menino, é ruxador, e onde teve gol, onde ele fez gol, né, contra o Vozão, 3x1, Gabriel Verão, é o líder de assistência, cara, melhor cobradores, Gabriel Verão, ruxador, tá dublando, valor do elenco, nosso elenco, começou com a 8ª colocação, será que subiu, nosso elenco, ixi, desceu de novo, agora é 7, ah, é isso, foi isso, rapaziada, é isso, foi o vídeo, mostrou o resultado pra vocês, não tem nada pra mostrar, gols, vamos ver aqui, o nosso time tomou 3 gols só no campeonato, melhor defesa do campeonato brasileiro Série A, e são os caras que marcou mais gols, 30 gols, cartão amarelo, esse foi o vídeo, deixa o like, compartilha.